Eu tenho evitado descer a madeira no governo. Sou oposição, mas não vou torcer para o Brasil dar errado. Agora, acho difícil que dê certo com uma equipe como aquele motor, que cada vez que abre a boca, cria uma crise na República Brasileira. Eu já disse isso até com o filho dele. Vocês querem prosperar, unir o Brasil o quê? Acabando com o sindicato de trabalhador rural, como eles querem com a MP 871? Vocês querem prosperar o Brasil acabando com o sindicato urbano, como eles fizeram com a MP 872, 3, que acaba praticamente... Nem no tempo dos governos militares, gente, que era um tempo autoritário, hoje a tentativa de acabar com o sindicato. Ele simplesmente proibiu o desconto livre e soberano de cada filiado de sindicato para esse desconto ser feito em folha. Quer dizer, é possível acreditar que vai dar certo alguém que menospreza as universidades públicas, onde estuda filho de pobre hoje em dia? É possível acreditar que vai dar certo quem fala que precisa investir em educação? E os institutos federais, as antigas escolas técnicas, que hoje se aumentaram muito na Bahia, o carro corta 30% da sua receita. Eu não estou entendendo para onde eles querem levar. A menos que eles queiram que o Brasil venha o quintal nos Estados Unidos, sem cabeça pensante, só para plantar soja, criar boi, vender. E a gente não tem inteligência nacional, não tem tecnologia, não tem dúvida.